Chegou a hora da gente começar o desafio para as duas fãs de Bruno e Marrone. Como eu disse, elas vão precisar escrever a maior carta de fã que vocês já viram na vida. Só que isso não vai ser fácil não, porque elas vão enfrentar alguns contratempos durante esse desafio, tá pessoal? Então, vamos lá com o nosso repórter Humberto, para ver como é que elas vão se sair, e principalmente, quem vai ser a fã vencedora que vai entrar nesse palco no camarote VIP, conhecer Bruno e Marrone e assistir um show só para ela. É isso aí, Chefito, diretamente do Estúdio M, aqui comigo, de um lado, a Bruna, que é fã número um de Bruno e Marrone, e também a Andréia, que diz ser também fã número um de Bruno e Marrone. Como é que a gente vai tirar essa diferença? Quem será que é a grande fã? A missão da Bruna e da Andréia é fazer o que todo fã adora fazer, uma carta para Bruno e Marrone. Moleza, né meninas? Moleza. Só que não é qualquer carta, né Rodrigo Faro, senão ia ser fácil. É a maior carta que vai ganhar. Meninas, vejam aí, vocês têm um rolo de papel, uma bobina. A missão de vocês é escrever uma carta para Bruno e Marrone. A maior carta vence. E vocês vão ter uma hora e meia para ver quem é que ganha essa parada. Prontas? Prontas. Inspiradas? Prontas. Vamos lá, meninas, então. Atenção. Volendo! O relógio está correndo, vai dar oito minutos de prova e parou, gente. Olha a sirene, parou, parou que tem tarefa para vocês. Tem que dificultar, né Rodrigo Faro? A tarefa da piscina! A gente vai lançar uma música no ar e vocês vão pular na piscina para procurar objetos que tenham na letra da música que vai estar tocando. Lembrando, Rodrigo Faro, que está tudo esterilizado aqui, viu? Está tranquilo. Maestro, solta o som! Acabou, acabou o tempo. Parou. Tem coração na letra? Claro que tem. Tem. E pegou também aqui, o que é isso? Um rádio. Um rádio. Tem rádio na letra? Pé. Não tem rádio na letra. Rádio. Volta para a piscina. Bom, a Andrea conseguiu um objeto. Coração. E a Bruna também conseguiu só o coração. Primeira prova, então, deu um empate. Vamos lá. Vamos para a segunda música, então. Todo santo dia, mais um dia para te esquecer. Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV. Valendo cinco minutos, dormindo na praça. É muito tempo enquanto a outra escreve. Entrou na minha vida, alega toda a sua. Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha. Bom tempo, gente! Acabou. Dedo no pause. Vamos ver agora quem é que se deu bem nessa prova. A Andrea jogou para fora da piscina. Vamos ver. Rádio. E uma máquina fotográfica. A Bruna tirou também um rádio e um beijo. Bruna, tem rádio na letra da música? Tem. 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 Tem beijo? Tem. Vamos ver aqui, Andrea. Tem rádio? Tem. Tem foto. Máquina fotográfica? Não! A Andrea vai ficar dormindo cinco minutos no banco da praça. Enquanto isso, a Bruna manda pau. Olha lá. Está ficando legal. Já serve de cobertor para quem está dormindo aí, viu? Acorda, Andrea. Deu tempo. Vamos, levanta. Vai que deu seu tempo. Acorda, menina. Vamos lá. Já foi cinco minutos. Vamos que vamos. Agora recomeça a corrida pela maior carta. Atenção, atenção. Tocou a sirene de novo. Parou, parou, parou. Ninguém pode escrever mais. Parou, Andrea. Parou, Bruna, porque agora vai começar mais um desafio. Aí na bancada de vocês, vocês vão ver várias peças espalhadas. Isso é um quebra-cabeças. Quem terminar primeiro, ganha. Quem ficar para depois, a amarga três minutinhos dormindo. Vamos lá, valendo! Bruna e Marrone. Tem um retrato lindo deles aí. Terminei! Terminou! Bruna terminou! Vamos conferir aqui. Olha, só vou virar aqui para a câmera poder mostrar. Aqui está Bruna e Marrone. Perfeito! A Bruna venceu a prova. E a Andrea já está lá no banquinho. Bom soninho, Andrea. E corre para a sua carta, mulher. O que você está me olhando aqui? Olha aí a Bruna escrevendo enquanto a Andrea dorme pensando neles. Atenção, galinho. Cantou para a Andrea. Pode voltar para a sua carta, Andrea. Vamos lá, o galo cantou para você. Faltam cinco minutos, Rodrigo Faro. Agora é a reta final da nossa corrida. Quem escrever a maior carta vence. Será que vai ser a Bruna? Será que vai ser a Andrea? Está chegando, Rodrigo Faro. 3, 2, 1, parou! 1 hora, 30 minutos. Chegou a hora, Rodrigo Faro, de respirar e torcer. Será que é a Bruna que vai levar? Será que é a Andrea? Depende. Quem fizer a maior carta vai ganhar o prêmio do programa. Preparado. Está o coração aí, Bruna? Saindo pela boca. E você, Andrea? Tum, 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 né? Chegou a hora de saber quem venceu o desafio. A Andrea ou a Bruna, hein, gente? As fãs do Bruno e Marrone que sonham e conhecerem os seus ídolos. Quem será que conseguiu escrever a maior carta? Lembrando para você de casa que só uma delas vai realizar o sonho de conhecer o Bruno e o Marrone e vai ganhar um show exclusivo. Então, vamos descobrir agora. Rodrigo Faro, agora é a hora da verdade. Aqui no chão eu tenho essa barra aqui, ela tem 5 metros de extensão. A gente vai usar ela como referência. Vai desenrolando e contando de 5 em 5 metros. Dá para ver que tem bastante carta aqui, começando pela carta da Andrea. Atenção, Andrea. Coração na mão aí. Vamos desenrolar, então? Vamos chegar lá nos 5 metros. Vamos ver agora a carta da Bruna, Rodrigo Faro. Nós já terminamos a contagem. Uma carta atingiu 31 metros de comprimento. A outra carta atingiu quase isso, 36 metros e meio. Muito próximas uma da outra. Venceu com 36 metros e meio. Andrea! O que você diria, Bruno? Que eu já estou feliz de ter participado, conhecido vocês, a produção que me tratou super bem. E é uma honra ter conhecido vocês. Não desista dos seus sonhos, tá bom? Tá bom. Andrea! E você? Com 36 metros e meio de carta, o que você tem a dizer para esse Brasilzão? Ah, eu estou muito feliz! Vou levar agora a Andrea Rodrigo Faro para o prêmio surpresa. Vamos nessa? Vamos! Por aqui, então. Vamos que vamos! Como nós estamos em tempos de pandemia, não tem show, né? Mas você vai sentar aqui no seu trio elétrico particular, ouvindo as músicas de Bruno e Marrone. Tá bom assim? Tá ótimo! Esse era o prêmio de hoje! Ah, então tá bom! Tá feliz? Tá claro! É, então toca aqui! Aê! Fique à vontade no seu camarote particular, ó! Sinta-se no camarote do show de Bruno e Marrone. Bom passeio, Andrea! Obrigada! Um beijo! Tchau! Tchau, Andrea! Um beijo pra você! Me devora Bom, gente, o nosso camarote VIP ambulante já está chegando aqui na porta do estúdio, mas a Andrea, ela não sabe que o show que ela ganhou vai acontecer agora. Ela tá achando que um dia, quando voltar, quando acabar a pandemia, ela vai assistir um show de Bruno e Marrone. O que ela não sabe é que ela está aqui, pronta pra entrar no nosso palco e vai encontrar os dois meninos e eles vão cantar só pra ela. Então, Bruno e Marrone, vou pedir pra vocês se esconderem, então, tá? Vão lá, já faz lá, aproveita pra fazer aquele xixi antes de cantar no palco, esconde ali atrás, ó, ali atrás. É, vão lá, vão lá, viu? Que a hora que eu abrir a porta, vocês já vão entrar cantando. O palco que a Andrea tá, o camarote, tá aqui já na porta e vai ser muito engraçado, porque ela vai entrar aqui, vai invadir o palco e eu vou fingir que eu não sei o que tá acontecendo, eu vou estar apresentando o programa aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, meninas, vão fingir que nós estamos no meio do programa, aí bota uma música aí, as meninas vão ficar dançando, eu vou ficar apresentando o programa e do nada, do nada, a Andrea vai entrar. Então, vamos ver o que vai ser. Então, pode entrar, sobe o som aí, como se estivesse começando o nosso programa. Muito bem. Nossa, eu tô com um balanço hoje, hein? Tô com uma sensualidade pra dançar. Ela vai entrar, ela vai entrar, hein? Vou disfarçar. Gente, agora chegou o momento no Hora do Faro, que a gente vai trazer pra você muita coisa legal no palco do nosso programa. Você vai ver hoje no Hora do Faro. Não, não dá pra, 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 não, não, não dá, não dá pra perder o que vai acontecer hoje no Hora do Faro. Gente, o que que tá acontecendo? Pessoal, produção, o que que tá acontecendo? Tá entrando um caminhão aqui no palco. Tá entrando um caminhão no palco. Tudo bom? O que que é isso? Por que que tá entrando um caminhão no palco, pessoal? Sei. Escrito Bruno e Marrone? Que legal. Tá entendendo, não? É, animação, que animação. Que animação, mas eu ainda não entendi o que que tá acontecendo. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você chama? Andrea Markovics. Andrea, você veio de onde, Andrea? De Contenda no Paraná. Eita, do Paraná. Isso. E você veio fazer o que? Desculpa, a gente tava apresentando o programa aqui, eu tô no meio do quadro aqui, tamo aqui no meio do Vai Dar Namoro aqui, aí você entrou. Eu vim fazer uma competição aí com uma menina aí, a Bruna. Sei. Daí não sei, daí me trouxeram aqui. Não, mas isso é uma competição do Bruno e Marrone, né? É. É, mas não é hoje. Pra ir no show dele, não é? Não sei. Não, mas você não tava participando de uma competição que tinha que fazer uma carta? Aham. E aí quem ganhasse ia assistir o show do Bruno e Marrone, quando voltarem os shows, não é isso? Hã? Não sei. Não sei se é isso. É isso? Não, 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 mas não é? Eu também não sei, eu tô apresentando o programa aqui. O que que falaram pra você, Andréia? Falaram que era pra mim vir aqui, que... Ai, não sei do... Eu tô aqui. Eu tô aqui. E pelo Bruno e Marrone, você faz qualquer coisa, né? Se o que falarem pra você do Bruno e Marrone, você entra de cabeça. Sim, faz. E desculpa a pergunta, você é aquela moça da calcinha? Oxe. É? É mesmo? É, tá aqui. Ah, posso ver? Eu achei interessante isso. Eu achei muito interessante a calcinha. Pode ver. Você, pode ver. Tá limpinha? Tá, tá limpinha. Eu não uso. Ah, essa você não usa? Não, essa eu não uso. Mostra a foto lá. O Bruno e Marrone fica na parte da frente ou na parte... Isso, na parte da frente. Ah, na parte da frente. Isso, aí. Ah, olha que legal, gente. Olha que legal. E aqui, aqui eles eram novinhos, né? É, é no começo da carreira, né? É, é no começo da carreira. É. Olha, que legal. E por que que você gosta tanto do Bruno e Marrone, hein? Ah. Por que que você gosta tanto deles, Andréia? Por quê? Porque, assim, na verdade, eu já conhecia... O Bruno e Marrone, desde quando eles começaram, né? Ah. Só que daí uma prima minha, que daí comprou um CD deles na época, né? E daí eu tava numa fossa que deu do livro naquela época. Ah. E daí comecei assistindo, eu comecei a... A ouvir. A ouvir o Bruno e Marrone, né? E daí, vida vazia, sabe? Saudade sua. Você buscou? É, é muito boa. Gosto quando a sua mão vem passear no meu corpo, ei. É bom, né? Show de bola. E que história de uma amiga sua, bonitona, que você mandou pra dar uma seduzida no segurança, pra você entrar lá pra falar com eles? É verdade que você fez isso? É verdade, verdade. E deu certo? Não, não deu certo, né? Porque daí, quando ela... Ela seduziu até os... Os seguranças? Daí eu subi e tentei ir lá atrás do camarim, né? Vi uma porta lá, pensei, deve ser aqui, né? Daí eu ia se enfiar lá pra... Pra ver eles? Pra ver eles, pra ver se encontrava eles. E daí, nisso, quando eu peguei na porta, já tinha dois seguranças atrás de mim. Não deu certo? Não deu certo. E é verdade que você já ficou três dias na fila, três dias e três noites na fila. E mesmo assim, você não conseguiu ver o Bruno. Não, não consegui, porque quando chegou na minha hora, daí... Eles falaram, ó, acabou os ingressos. Ai, meu Deus do céu. Bom, deixa eu devolver a sua calcinha. Tá bom. Sua calcinha, guarda aí. Mas, bom, você fez a carta. Então, assim, você sabe que você ganhou um prêmio muito especial, que é poder assistir um show do Bruno e Marrone. Mas não é agora, né? Quando voltar. Depois da pandemia? É, porque agora não corre. É, agora não dá, né? Aí, quando eles forem lá pra sua região ali, do Paraná, qualquer cidade, Curitiba, qualquer cidade ali, a gente vai mandar os ingressos e você vai assistir o show deles de camarote. Legal? Ótimo! Adorei. Eu posso seguir o programa, então? Eu vou continuar o meu programa. Você quer... Eu não sei, você quer ir embora? Você quer ficar aí? O que você vai preferir? Quer assistir um pouquinho do programa? Eu quero assistir. Quer assistir? Quero assistir. Então tá, então... Quero assistir. Tá, então fica à vontade aí. Pode ficar à vontade. Tá. Que eu vou continuar o programa aqui, que a gente vai... Tá bom. Vai, 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 vai fazer o... Vai dar namoro aqui agora. Ah, então tá bom. Tá? Vamos fazer aqui. Vamos lançar uma dupla aqui hoje, muito legal. São dois meninos. É, muito, muito legais, super talentosos. É, o nome deles... A da dupla, tipo, você nunca deve ter ouvido esse nome. Mas é Vinícius e José Roberto. E vai ser muito, muito, muito legal a história desses dois garotos aqui que a gente vai contar hoje. Beleza? Então vamos lá. Gente, chegou a hora de mais um lançamento aqui no nosso Pronto pra Fama. Agora, a gente tem a honra de trazer aqui no palco, pela primeira vez, lançados pro Brasil inteiro, aqui no palco do Hora do Faro, com vocês, Vinícius e José Roberto. Aí vem eles! Olha quem são eles, Andréa! Sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex Não atender Se eu tô bebendo agora Se eu tô te esquecendo Eu tô Foram tantas recaídas Ridas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando Pra dizer que acabou Acabou, que acabou, que acabou, que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei, me vi de sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô, alô Alô Vinícius e José Roberto Lançados do palco Bruno e Marrone cantando pra você e pra fã número um deles A Deia vai ao vivo no palco do Hora do Faro Aê! Bora mais uma! Agora o show começou Agora o show começou Agora o show começou E eu já pensei Entre um sorvete e outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê Que eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a marra Eu quero é ter você pra mim aqui Assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui Assim Eu quero é ter você pra mim Agora começou Agora que começou Vamos fazer uma live, vai Chora as rosas um trechinho, vai Chora as rosas Trechinho, vai Trechinho, vai Trechinho, trechinho, vai Vai Chora as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Chora as rosas Chora minha alma Com o passado de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas A pura linguagem do amor Chora as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Posso pedir mais uma só? Só mais uma? Pode Posso explorar? Posso explorar a dupla? Pode, vai Posso explorar meus amigos? Vai, vai, vai Fruta especial Fruta especial Ah, vai, vai Pode ser Vai Ei Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida Atrevida Minha sanha Minha tisa Minha canha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quero te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem Que apaga igual Que é o mar Bruno E Marrone Se deixar Se deixar Nós vamos ficar aqui Até Vai começar o Domingo Espetacular Vai Domingo Espetacular Nós vamos embora Nós vamos embora Nós vamos embora Vai Para a gente A última Aquela que sempre tem que estar Em todo show Que não dá para faltar Aquela que Essa aí é Essa aquela que é É dormir na praça Então vai Só para a gente Só para a gente terminar com tudo Canta aí Vai Canta aí Todo mundo Vai Chega perto da televisão Bora Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Sonho Você veio provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia Já era dia O guarda me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Sem Andréia Valeu, Andréia Beijo Amém!